Oração para que tenhamos uma atitude de amor, como Deus espera de nós. Meu irmão e minha irmã, prezada ouvinte e prezado ouvinte, todos os dias quando você ouve essa saudação, você já sabe que é o nosso momento de oração. Que esta seja uma marca, um despertador, para que possamos parar tudo o que estamos fazendo e nos rendermos aos pés de Jesus e buscarmos a face do nosso Mestre e falarmos com o nosso Deus. Obrigado pela sua participação diária aqui. Eu peço que você multiplique esses conteúdos para o máximo de pessoas possível, para que mais gente seja abençoada e abençoada, como eu e você temos sido diariamente, manhãs, noites ou nos momentos que separamos, para estarmos a sós com o nosso Deus, para entrarmos na presença daquele que tudo pode, tudo vê, tudo sabe, o nosso Senhor. Vamos orar hoje para que possamos ser pessoas benignas e misericordiosas, para que nós tenhamos uma atitude de amor, como Deus espera que tenhamos. São tantos os temas de oração, e muitas vezes, os temas remetem a situações que precisam ser mudadas em nós, para que cada dia possamos ficar mais parecidos com o nosso Jesus. Que você seja benigno e misericordioso, benigna e misericordiosa. Reflitam ainda na passagem bíblica do livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Senhor, nós oramos para termos atitudes de amor, como o Senhor espera que tenhamos. Deus, o Senhor nos ensinou o amor, o Senhor nos amou primeiro. Nós não amamos a Deus, porque isso é uma bondade nossa, uma virtude, ou porque isso está em nós. Nós amamos o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, e a si mesmo se entregou por nós. Deus, então queremos ser teus imitadores, Deus, e queremos agir da maneira que o Senhor espera, Deus, que cada um, cada homem, cada mulher que crê em ti, haja diante de todas as situações. Muda o nosso entendimento, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas motivações. Tira a dureza do nosso coração, a ignorância, tira o entenebrecimento do nosso entendimento. E nos ajuda, Senhor, a ouvir a tua voz, seguir os teus ensinamentos, e agir como o Senhor agiu. Deus, que tudo aquilo que é do velho homem, da velha mulher, da velha criatura, Senhor, seja despojado de nós, aquilo que se corrompe por concupiscências de engano, mas nos renova, renova, Senhor, Jesus, o espírito da nossa mente, renova o nosso entendimento, nos reveste da nova criatura, do novo homem, da nova mulher, que é criado segundo o Senhor, ó Deus, com verdadeira justiça e santidade. Tira, Senhor, de nós toda mentira, toda vaidade, todo orgulho, toda dureza, mas que falemos a verdade um para com os outros, porque nós somos membros uns dos outros. Deus, queremos manifestar o teu bom trato, Senhor, queremos irarmos e não nos pecarmos, e que o sol não se ponha sobre a nossa ira, e que nós não possamos dar, que nós não demos mais lugar ao diabo. Senhor, que tudo aquilo que era de errado, Deus, que existia na nossa vida, no nosso agir, não tenha mais esse lugar, esse efeito, essa condição. Meu Deus, nós queremos que na nossa boca não saiam mais palavras torpes, mas somente aquela que provoca vida, que produz edificação, só aquela palavra que é dita com graça. Nós não queremos entristecer o teu Espírito Santo. Ô Deus, que toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, violência, torpeza, malícia, inveja, sejam tiradas do meio de nós, toda dissensão, peleja, disputa, rivalidade, sentimento faccioso. Deus, antes, Deus, sejamos bons para com os outros, benignos, como diz a tua palavra, misericordiosos, que sejamos rápidos, ávidos, diligentes, eficientes, eficazes, excelentes em perdoar-vos, em perdoar uns aos outros, como também o Senhor é assim para conosco em Cristo o tempo todo. Deus, que tenhamos essa condição, que não sejamos juízes, julgadores, acusadores, pessoas que condenam, traz peso, que só julgam mal, esperam mal, tira a malignidade do nosso olhar, da nossa percepção e põe bondade, põe benignidade, põe um espírito de misericórdia, uma atitude de misericórdia, que possamos ser aqueles que ficam no prejuízo para que o outro ganhe, ganhe, que possamos nos humilhar, para que o Senhor nos exalte, que possamos dar a outra face, caminhar a segunda milha, a terceira, superar a expectativa, não pagar mal com mal, agir como o Senhor agiu, Jesus, mesmo diante daqueles que nos aborrecem, perseguem, molda o nosso caráter, o nosso temperamento, a nossa vida, a nossa atitude, que sejamos teus imitadores, muda o nosso coração, Senhor, para que sejamos cheios, plenos da tua benignidade, da tua misericórdia. Senhor, transforma o nosso ser, a nossa natureza, que as pessoas possam ver isso e serem impactadas, serem beneficiadas, amadas, marcadas, com as atitudes de amor que o Senhor espera de nós e que vão edificar a vida de muitos. Nós oramos no teu nome, Senhor, buscando esse algo incrível, Senhor, essa atitude maravilhosa sobre os nossos irmãos, em todos os lugares aonde nos reunimos, aonde estamos, para com todos aqueles que estão ao nosso redor, próximos ou não de nós. Abençoamos o teu povo na capacidade de serem pessoas que exercem benignidade e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Se você gostou dessa oração, compartilhe. Eu te espero no próximo vídeo para orarmos juntos novamente. Deus abençoe. Um grande abraço. Mais um grande abraço. Mais um grande abraço. Música Obrigado.